Fui enterrado hoje em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, o agente penitenciário que morreu baleado durante uma briga em Afogados da Engazeira no sertão do Estado. Ele estava participando de um encontro de motociclistas quando se envolveu na confusão. O chefe da Polícia Civil em exercício, Joselito Kerle, confirmou hoje, numa entrevista à repórter Clarissa Góes, no NETV Primeira Edição, que entre as pessoas que aparecem no vídeo, estava um delegado. O delegado Germano Souza Lima, de Afogados da Engazeira, disse que ouviu o depoimento do delegado Renato Gaião hoje à tarde. Ele disse que Renato Gaião informou que estava no bar do clube quando houve a confusão. Ele foi ao local e viu a vítima sangrando. Renato Gaião disse ainda que chamou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, mas que não conseguiu identificar os agressores.